Esse é o centésimo episódio da série de História da Tecnologia e antes de tudo eu queria agradecer a todos por acompanharem o quadro toda semana. A nossa equipe trabalha muito para entregar o melhor possível e a gente fica muito feliz com o retorno que vocês dão aqui nos comentários. Valeu e que venham mais sempre. Para comemorar, não é a história do Tecmundo ainda, desculpa gente, mas é a trajetória de um dos meios de comunicação mais importantes da humanidade, que foi por décadas o mais popular e que sobrevive até hoje. É o rádio e assim como a gente fez no caso da internet, vão ser dois episódios. Antes de ver a história do rádio, eu vou pedir para vocês deixarem o seu joinha aqui no canal do Tecmundo, se inscreve, toca no sininho para receber a notificação, acessa a playlist do História da Tecnologia para ver os outros 100 episódios e vamos lá para a história do rádio. O rádio foi o primeiro grande meio de comunicação de altas distâncias e velocidade que a gente teve. Ele juntava famílias ao seu redor, servia como fonte de entretenimento e informação e foi essencial no meio militar. Mas é importante, antes de saber a história, entender de forma básica como é que ele funciona. Basicamente, o rádio usa ondas eletromagnéticas para enviar a partir de uma antena um sinal que é amplificado em forma de impulsos elétricos. Esses impulsos contêm informação, que é uma fala que pode ser gravada por microfone, uma música ou só ruídos mesmo. E eles serão lidos por um receptor, que é o aparelho de rádio, que a gente só chama de rádio mesmo. Os alto-falantes do dispositivo emitem o som, que é o sinal convertido em vibrações. Hoje, com a transmissão digital, a gente pode substituir a antena por satélites, com o aparelho convertendo os dados da mesma forma, mas basicamente é assim que ele funciona. Em 1888, o alemão Heinrich Hertz faz a primeira grande contribuição prática para essa tecnologia. Ele prova a existência e o funcionamento das ondas eletromagnéticas e batizou a unidade de medida da frequência dessas ondas, o Hertz, símbolo HZ. Anos antes, o cientista James Maxwell teorizou isso, mas agora veio a confirmação. Por décadas, o fenômeno ficou conhecido como ondas hertzianas, mas como elas eram radiação eletromagnética e um sinal irradiado, o nome que pegou foi rádio. E o primeiro uso pensado não foi ouvir música, mas sim permitir a comunicação entre dois pontos da forma mais eficiente que o mais usado na época, que era o telégrafo. O método de comunicação na telegrafia era rápida, mas dependia de fios e não usava vozes, mas sim o código Morse. Mais ou menos nessa época, Thomas Edison registrou a patente do Grasshopper Telegraph, um sistema sem fio de comunicação por telegrafia entre trens e as estações, usando indução eletromagnética. Esse sistema funcionava, mas ele foi ignorado pelas companhias e aí não foi adiante. Só descobrir as ondas de rádio não era o suficiente. O ser humano precisava dominar e transmitir isso. E naquela época não tinha pessoa mais capacitada do que Nikola Tesla. Em 1º de março de 1893, o Tesla fez a primeira demonstração pública de uma transmissão sem fios, uma tecnologia ainda bem rudimentar, usando receptores magnéticos. Foi em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. Ele até registrou a patente em 87, mas infelizmente, como aconteceu com muitos outros inventos dele, os seus experimentos foram deixados de lado com o tempo. Só em 1940, bem depois da morte do cientista, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu uma decisão anterior e deu para o Tesla a patente de experimentos iniciais do rádio. Quem estava na frente na época era o italiano Guglielmo Marconi, que era rico, influente e que se baseou nos estudos do Tesla para fazer o próprio experimento. Ele começou a pesquisar o tema em 1895 e mandou construir duas estações de rádio de transmissão e recepção, uma na costa dos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Aí, em 12 de dezembro de 1901, o pesquisador consegue com sucesso fazer a primeira transmissão telegráfica de longa distância da história com ondas de rádio. Ele envia repetidas vezes a letra S de um porto ao outro do Canal da Mancha. Ali estava confirmado que essas ondas eram resistentes, percorriam enormes distâncias e uma rápida velocidade. As descobertas de Marconi deram a ele o Prêmio Nobel em Física, em 1909, junto com Carl Ferdinand Brown, que também vai ser muito importante em outra história, mas da televisão. O Marconi ainda foi o responsável pela primeira companhia de rádio do mundo, a Wireless Telegraph and Signal Company. Como deu para perceber, o rádio não foi inventado de uma só vez, por uma só pessoa. Uma série de experimentos muito parecidos foram realizados ao redor do mundo, com alguns sendo mais oficializados do que outros, seja por fama ou por patentes. O fato é que agora o rádio existe e começa a ser melhorado aos poucos. E se você está sentindo falta da contribuição brasileira para essa história, que é mais incrível do que você imagina e envolve um padre, fica tranquilo porque isso é assunto de outro vídeo. Agora vamos passar para as outras novidades e evoluções. Em 1897, Oliver Lodge inventa o circuito elétrico sintonizado. Essa é a ideia de transmitir mensagens ao sintonizar os equipamentos em uma determinada frequência. Os navios começam então a instalar rádios para se comunicar com os outros. Em 1906, Lee de Forest cria a válvula tríodo, ou de três elementos. Essa peça esquenta bastante para funcionar e foi usada por décadas, em rádios, TVs, até computadores, e é essencial para funcionamento. Aqui no caso, amplificando as ondas e produzindo som em volume suficiente para enviar e ser reproduzido. O Lee também fez uma das primeiras transmissões de música nesse período e manteve no ar um dos primeiros programas fixos, que tinha até boletins da eleição presidencial dos Estados Unidos, vencida por Woodrow Wilson. O Titanic afunda em 1912 e centenas de pessoas sobrevivem graças ao rádio, já que o navio transmitia um sinal de socorro e foi atendido por uma embarcação próxima, que conseguiu iniciar um resgate. Vendo a importância desse meio de comunicação, os Estados Unidos publicam uma das primeiras leis sobre rádio nesse mesmo ano, exigindo regulamentação das estações. Em 1916, o rádio vira equipamento essencial no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Tropas se comunicavam usando o equipamento e informações saíam dos frontes para as cidades. Isso aumentou também a fabricação de receptores de rádio por empresas como a norte-americana Westinghouse, que instalou uma grande antena para tocar músicas na cidade e começou também a vender os rádios para o uso doméstico. No início da década, nasce ainda a RCA, Radio Corporation of America, uma gigante que começou como uma subsidiária da General Electric. Ela dominou a indústria de rádio no Ocidente como fabricante de receptores, detentora de patentes da empresa Di Marconi e criadora da primeira rede de rádios, a NBC. Nesse período, Walter Cronkite e Edward Murrow se tornam os primeiros rádio-jornalistas, especializados em passar e também a comentar notícias. Começa então a era de ouro do rádio lá fora, com a popularização de transmissões em rádio difusão e a profissionalização das emissoras, não só as cientistas que gostavam da tecnologia. Em 1920, nasce a primeira emissora comercial de rádio do mundo, a norte-americana KDKA, em Pittsburgh. Ela foi uma das primeiras a transmitir anúncios publicitários, avisos locais, esportes e uma orquestra ao vivo. Em 1921, eram quatro emissoras no ar nos Estados Unidos. No fim de 1922, o país já tinha 382 emissoras em funcionamento. Os programas da época eram bem variados. As emissoras tinham jornais, mas também horas dedicadas para música e também entretenimento. Os programas de ficção eram seriados dos mais diversos gêneros, desde histórias de mistério até ficção científica e aventura. Personagens famosos que não nasceram aí, mas estouraram, incluem Flash Gordon, Abbotin Costello, Dick Tracy e muito mais. E olha, eu nem preciso dizer que na música, um artista estourar no rádio era muito mais importante do que lançar discos, porque a propaganda das estações atraía o público para os shows e para as lojas. Elvis Presley talvez seja um dos maiores exemplos disso, primeiro no rádio, depois na TV. Na Inglaterra, nesse ano, começa a ser transmitido o sinal da British Broadcast Company, que a gente hoje conhece como BBC. É o começo da era das grandes redes. E no comecinho da década de 1930, surgem também os primeiros rádios embutidos em carros. E eles eram fabricados por empresas especializadas da época, como a boa e velha Motorola. Agora, a gente precisa falar também de um pesquisador chamado Edwin Armstrong. Ele já era muito conhecido na área por ter patenteado o Super Heterógino, um circuito para os receptores que ampliava o sinal e garantiu estabilidade na hora de sintonizar as estações, e também garantiu uma melhor seletividade de frequências. Ele demorou alguns anos para começar a ser fabricado, mas virou o padrão de funcionamento nos rádios até os dias de hoje. Mas o grande trunfo do Armstrong mesmo veio em 1933, com a criação de um negócio chamado frequência modulada, uma tecnologia que aumentava ainda mais a qualidade da recepção do sinal, diminuindo a estática e enviando as ondas com regularidade para as antenas e para os aparelhos. O único defeito é que esse sinal tinha menor alcance do que o tradicional. Nesse mesmo ano, ele demonstrou o sistema para o exército dos Estados Unidos e para a RCA. Você reconheceu o que eu estou falando? O que eu estou falando? Frequência modulada é a rádio FM. O contrário é a M, sigla para amplitude modulada, o que significa que a força e o alcance das ondas é maior, mas a frequência e a qualidade de som acaba sendo inferior, além de sofrer mais interferência. Especialmente hoje em dia, com tanta antena e com tanto aparelho por aí. O Armstrong conseguiu aos poucos implementar o seu sistema, e os dois formatos passaram a coexistir. O FM foi mais usado para fins profissionais e também para reprodução de músicas, enquanto o AM era para rádios mais simples, focadas na voz ou até amadoras. A primeira rádio FM da história, de 1939, em 1942, a General Electric passa a produzir aparelhos FM. Mas vamos voltar um pouquinho. Para um evento curioso do dia 30 de outubro de 1938, o jovem Orson Welles resolveu adaptar o livro Guerra dos Mundos, de H.G. Welles, sem parentesco, para um formato de rádio-jornal, como se fosse tudo verdade. Ele falou no começo da transmissão que tudo não passava de uma ficção, mas muita gente perdeu o começo, não prestou atenção, e achou realmente que a situação estava transmitindo uma invasão alienígena. O que se falou por muito tempo é que a Guerra dos Mundos causou pânico no país, teve gente pensando em suicídio para não encarar os ETs e tudo mais, mas hoje em dia a gente sabe que, na verdade, a transmissão não foi tão apocalíptica assim. Ela atingiu, sim, cerca de um milhão de pessoas, mas o negócio ganhou status de lenda com o tempo. Pelo menos, a lição de manipulação e do poder do rádio é boa e ainda vale. No período da Segunda Guerra Mundial, o rádio se estabelece como principal veículo de informação, como fonte de notícias, de declarações de guerra, resultados de batalha, depois rendições, junto com os cinejornais. Em 1946, surgem os gravadores de fita magnética, o que dá muita agilidade para o rádio e também qualidade nas gravações. Outra revolução em toda a tecnologia veio em novembro de 1947, com os lendários pesquisadores da Bell Labs. Eles criaram o transistor, aquele componente pequenininho que fazia amplificação de sinal e que poderia liberar ou interromper corrente elétrica de uma forma que era muito mais eficiente, muito mais compacta do que as válvulas, os tubos de vácuo que a gente estava usando até agora no rádio. Aí começa também a portabilidade, com os rádios sendo levados para tudo quanto é lugar e as pessoas carregando o seu aparelho por aí. O primeiro rádio a bateria comercializado com transistores foi o Regency TR-1, de 1954. A sua maior concorrente virou a japonesa Sony, que aprendeu com o modelo de negócios norte-americano e lançou o TR-55, primeiro rádio transistorizado do Japão e primeiro com esse novo nome da empresa. Ela foi uma das primeiras aqui do quadro de história da tecnologia, confere ele aqui depois, mas não nota a diferença que agora está bem melhor. Na década de 1950, o rádio começa a focar ainda mais em música e em programações de manhã e de tarde, já que a TV começa a ascensão no período da noite, com entretenimento e jornalismo. As rádios FM começam a fazer mais sucesso e gêneros como rock'n'roll vão dominando as paradas de sucesso. Mas nem todos os lugares eram assim. No Reino Unido, por exemplo, a BBC não tocava músicas de pop nem de rock, e rádios piratas instaladas em navios transmitiam álbuns de paradas de sucesso de forma ilegal, mas com audiência arrasadora. A partir daí, as grandes revoluções do rádio começam então a ficar mais espaçadas, porque o meio se acomoda ali no cotidiano das pessoas e começa a ser trocado por muita gente. Mas isso não significa que os avanços pararam. Em 10 de junho de 1962, a NASA lança para o espaço o Telstar, primeiro satélite ativo para comunicações. Ele era da AT&T e retransmitia para uma região muito maior um sinal de rádio amplificado recebido da Terra. Ele foi essencial também para outras histórias, como a da televisão e também do telefone. E isso significava também que a era do digital estava chegando. Em 1980, começam os estudos de transmissões feitas via Digital Audio Broadcasting, sigla DAB. Essa era a promessa de ouvir rádio com qualidade de CD, poder receber textos e imagens além da voz em menor interferência. Além disso, a transmissão é mais econômica em termos de energia gasta na emissão e recepção de sinal. Existem quatro formatos diferentes aí. Dois europeus, um americano e um japonês, e você precisa pagar pelo uso dessas tecnologias proprietárias. Cada país decide embarcar em um rádio digital e aí precisa escolher o seu padrão. E olha, nem todo mundo embarcou nessa, já que exige muito debate e toda uma mudança de hábito por parte da população. A primeira rádio DAB começou em 1995. Também no começo da década de 90, o rádio amador dá sinais de quem ainda vive, com experimentos que permitem transmissões feitas pelo computador, usando as placas de som mesmo. Isso gerou muitas estações amadoras ou até piratas, rádios comunitárias e por aí vai. Tem também quem prefira fazer rádio pela internet, criando uma estação, usando softwares especializados para brincar ou só fazer programas profissionais mesmo. Essa moda perdeu um pouquinho a força atualmente, mas era uma boa alternativa para quem já tinha abandonado os receptores. Hoje, a maioria das pessoas carrega o rádio ou no carro, como parte de um aparelho de som, que é um verdadeiro sistema multimídia de transmissão, ou no celular, com um aplicativo de rádio FM, que não está presente em todos os aparelhos. O primeiro transmissor de rádio totalmente digital se chama Pizzicato e foi apresentado em 2015, usando poderes computacionais para deixar o sinal melhor do que nunca. Só que isso ainda vai levar algum tempo para sair dos laboratórios. E olha só as coisas mudando. Em 2017, a Noruega anunciou que será o primeiro país a acabar com a transmissão FM, adotando de vez um dos padrões DAB. Outros países europeus devem seguir a mesma estratégia. Fora tudo o que eu falei, a tecnologia do rádio teve várias outras aplicações. Ela foi usada para descobertas em aquecimento, radar, meteorologia, medicina e mais, sem contar a internet via rádio, que foi popular aqui também no país. Além disso, sem o rádio, a gente não teria uma das mídias favoritas de muita gente hoje, os podcasts. Mas aí é outra história. E esse foi o centésimo episódio do História da Tecnologia, com a história do rádio, um meio de comunicação que hoje a gente pode dar menos bola, mas que foi o grande rei da tecnologia por muitas e muitas décadas. Lembrando que a história do rádio no Brasil fica para outro vídeo bem especial, porque a gente merece. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para aparecer aqui no quadro, deixa o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você dar o seu joinha no vídeo, deixar uma inscrição, tocar no sininho e confere a playlist do História da Tecnologia, que tem outros 100 episódios para você assistir. Até a próxima!